Vamos falar justamente dos 46 anos de Mato Grosso do Sul com 79 municípios. E um dos municípios mais importantes para a economia do país. Veja na reportagem especial que foi produzida pela Ana Cristina Santos com apoio da equipe da rádio CBN Campo Grande. O ferroviário aposentado Edgar Correia nasceu em Mato Grosso e lembra bem do dia em que Mato Grosso do Sul foi criado e dividido oficialmente do vizinho Mato Grosso em 11 de outubro de 1977. Eu trabalhava na ferrovia e naquele dia eu estava em Campo Grande. O prédio, porque ia ter uma festa lá no Lar do Trabalhador, subindo ali o bairro, né? E foi quando saiu a notícia de que a televisão estava dando, o presidente Ernesto Gáser tinha acabado de assinar a divisão do estado. E aí eu conheci, inclusive eu cheguei a conhecer o prédio onde seria instalado o governo. do governador Arreia Mourinho Costa, o primeiro governador aqui do estado. A criação se deu por meio do decreto-lei. Embora fosse considerada uma nova unidade da federação desde janeiro de 1977, a criação já era discutida entre lideranças políticas desde 1823. O historiador Rodrigo Fernandes detalha sobre esse processo. Não é algo recente, né? Nós temos a divisão do estado em 1977, mas desde a ocupação europeia em solo brasileiro, ora, em solo hispânico, vai ser evidenciado uma necessidade e também uma logística no sul do atual, hoje, estado do Mato Grosso do Sul. O estado do Mato Grosso, então, capitania de Mato Grosso era ponto fundamental para a consolidação do território nacional. Então, desde o século XVI, final do século XVI, o elemento europeu, ele busca incessantemente correr até as fronteiras ocidentais para ocupar aquela fronteira e consolidar esse território. Nem sempre foi tão fácil. O território hoje, que compreende hoje o Mato Grosso do Sul, é um território do tamanho quase de um país como a França, né? É um território muito extenso e antes, com quase 1 milhão e 300 mil quilômetros quadrados, esse território também, numa época distante, ele era um território inóspito, um território de difícil acesso. Isso ficou muito evidente durante o século XVIII, que é chamado período das monções. Quando se descobre o ouro no Cuiabá, o sertão foi muito pouco utilizado. Então, eles saíam do Tietê até o rio Cuiabá e lá, com a exploração do ouro, é que, efetivamente, o elemento lusitano vai ocupar o estado. Mas, no Sul, já existia tanto as reduções jesuítas espanholas, quanto também novos assentamentos da vacaria. Isso, até o século XVIII, era uma constante. Então, cidades hoje, como Naviraí, a região onde abrange Ponta Porã, até Corumbá, que não existia naquela época, eram povoadas por hispânicos. E a necessidade do paulista, que não tinha economia, era expandir cada vez mais o seu território, num primeiro momento, em busca de índios escravos e em busca de minérios. Praticamente, foram os paulistas e os mineiros que entraram na região do Mato Grosso com o intuito de exploração. Então, já no final do século XIX, na segunda metade, com a criação de Corumbá, com a fundação de Corumbá, que era uma das poucas citadelas do nosso estado. A gente tinha ali também a região de Camapuã, que também era uma região antiga. Existiam-se poucas cidades. Então, começa-se consolidar a vacaria através de um desenvolvimento pautado na economia do gado, porém isolado de uma sede administrativa central. Naquela época, já província, não era mais uma capitania de Cuiabá. Tudo era muito distante. Então, o trato administrativo, o trato político, era algo muito difícil. Fazer uma viagem de Corumbá, naquela época, até Cuiabá, era algo penoso. O Instituto Histórico e Geográfico de Mato Grosso do Sul, que fica em Campo Grande, tem uma vasta documentação sobre a história da divisão de Mato Grosso e a criação de Mato Grosso do Sul. A presidente do Instituto, Madalena Greco, destaca que realmente a divisão do estado partiu da classe política e atendeu aos anseios da classe pecuarista. Quando eles pensam em criar um projeto chamado de potência agrícola para essa região centro-oeste. Então, esse anseio do governo militar, ele vem de encontro aos nossos pecuaristas. E que a grande maioria tinha um domínio absoluto da política. Então, dizer que a nossa divisão foi algo de anseio popular, nós temos que pensar nesse processo. Porque foi uma divisão, muitos gostam de falar criação, como se não estivéssemos devendo nada para o outro lado, o norte. Mas toda essa documentação, ela deixa muito claro que a implantação do novo estado foi pensado, estudado, politicamente. Aí ela vai acontecer. O historiador Rodrigo Fernandes detalha esse momento para separar o estado de Mato Grosso. Então, já no final do século XIX, após a Guerra do Paraguai, e também a efetivação desses veteranos no solo, principalmente na região de Paranaíba, que antigamente era chamado Santana do Paranaíba, que é uma das cidades mais antigas do sul do estado, fundada em 1857, é que vai se criar uma identidade, se criar um discurso efetivo de separatismo. O sul do estado vai começar a se desenvolver justo por essas proximidades com os grandes estados do país, que é o caso de Minas Gerais, Paraná e o estado de São Paulo. A criação de empresas como a erva mate laranjeira, que vai ser um polo de expansão da erva mate muito grande, ela vai fazer com que o estado se desenvolva e se fortaleça politicamente. Então, já também no final do século XIX, a vinda de imigrantes, principalmente do Rio Grande do Sul, em busca da terra para o plantio, era muito grande. E aí que vai se gerar a primeira insatisfação com a hegemonia da erva mate dentro de um processo separatista, que acontece em Nioá, aqui em 1900. Então, é um coronel que era dono de uma terra, o João Mascarenhas, João Ferreira Mascarenhas, ele vai ser contra essa hegemonia da erva mate e ele vai criar um primeiro foco de separatismo em Nioá, que vai ser amortecido, ele morre numa batalha, num confronto. E em 1907, outra pessoa na mesma região, lá em Bela Vista, o Bento Xavier, ele com o mesmo propósito separatista, ele também vai demorar quatro anos para ele tentar ter um poder político administrativo, nas mãos ali regionalizado, para realmente separar o norte, que a capital era Cuiabá, inclusive do sul, e criar um novo estado em função das demandas políticas, econômicas, que o sul do estado tinha. O ponto fundamental nisso é a evolução e o desenvolvimento econômico do sul, naquela época, era muito maior do que do norte. Na criação de Mato Grosso do Sul, 55 municípios formaram um novo estado. Ao longo de 46 anos de história, já são 79 municípios. Mato Grosso do Sul, que chega hoje aos seus 46 anos de criação, tem 2.756.000 habitantes. É um estado novo ainda e que tem uma ampla área para o seu crescimento. O estado que começou com uma economia pautada na pecuária, hoje tem vários segmentos econômicos sendo explorados no estado. Com 306 milhões de hectares, o estado se consolida como um dos que mais cresce no Brasil, apresentando resultados expressivos na economia, fruto de investimentos importantes do setor público e privado, proporcionando, inclusive, dados positivos na geração de empregos. Sim, é um estado que tem potencialidades, é um estado que tem território ainda a ser explorado, lembrando que é um estado quase do tamanho da França, com 79 municípios. É um estado riquíssimo, tanto em clima quanto em território, e é um estado que pode abranger todos os tipos e modos econômicos possíveis dentro do nosso território. Nós temos clima, nós temos terra, nós temos planícies, nós temos áreas muito bem aclimatadas para que se possa desenvolver qualquer tipo de economia, qualquer tipo de modo de produção dentro do nosso estado. O que convém hoje, o que é de bom senso, é que nós temos que pensar agregado de maneira sustentável para que nós não impactemos o nosso estado, que ainda se encontra virgem. E desenvolver o estado da melhor maneira, né? Nós precisamos de uma vascularização de rodovias, nós precisamos também da ferrovia, que a ferrovia possa voltar. Ela foi o primeiro modo econômico do nosso estado e fez com que o estado se desenvolvesse efetivamente. Mas também nós precisamos de políticas que façam a economia girar, não apenas numa grande monocultura, né? Seja ela a criação de gado extensivo, ou seja agora, como nós vemos, o contraste com a economia da celulose do papel. O estado de Mato Grosso do Sul é um estado grande por excelência. É um estado que nós temos a terra virgem ainda e que nós podemos dar o destino certo, correto para o nosso estado, para que ele seja realmente um estado pujante, seja um estado economicamente forte, mas que seja um estado que tenha um desenvolvimento, um apelo social digno dos cidadãos sul-matogrossenses. Música